Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br Hoje é uma quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020 e eu venho aqui te trazer a melhor promoção de passagem aérea encontrado no dia pra você. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar essas promoções que hoje são genéricas. São da Latam, da Gol e da Azul, vai te ajudar bastante. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente está aqui trazendo somente os melhores das promoções aéreas do dia diretamente pra você. A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no meu site descontopassagensaereas.com.br que é aqui pessoal que eu sempre coloco todas essas promoções de passagens aéreas relâmpago pra você. Feito isso, no caso é só você clicar no superferão de passagens aéreas, que é no dia 22 de outubro. Você pode pesquisar pelas datas, tá pessoal? Pra ficar mais fácil pra você analisar e achar a promoção, tá bom? E hoje a gente tem uma promoção de fato genérica, ou seja, ela serve pra todas as companhias aéreas. E a gente tem passagens a partir de R$229,00. Está um preço muito legal, tá bom? Se você não encontrar as passagens aqui ou achar que não está barato, que está caro, eu acredito que é melhor você esperar até o final de semana, porque no final de semana é que a gente está tendo os melhores preços ultimamente, tá? Mas isso aí não funciona em via de regra, nem sempre é assim que funciona, tá bom? Mas, geralmente, domingo está saindo as melhores promoções do momento. Então, eu acredito que se você não achar aqui, espera um pouquinho que você vai achar a promoção que você está precisando, sim, tá bom? Pessoal, buscar passagens aéreas promocionais é uma arte, tá? Eu vejo aqui que muita gente não consegue achar passagem aérea promocional num dia e fica muito irritada com isso, mas não é assim que funciona, tá? Realmente, você tem que pesquisar todos os dias, tem que acessar o site do Desconto Passagens Todos Os Dias para encontrar essa passagem aérea, é tudo uma questão de pesquisa, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de como você encontrar essas passagens aéreas e uma das coisas que você mais precisa ter é paciência, né? E ter um planejamento para fazer essa viagem. Muita gente, realmente, de fato, não encontra de primeira a passagem aérea promocional que está querendo, né? Mas tenha paciência que você vai encontrar, sim. Se você analisar aqui, eu sempre deixo um link, tá, né, pessoal? Na descrição, então aqui na descrição tem um link, é só você clicar nele para ser direcionado para a página da promoção, então você já vai ver a origem, o destino, o preço, tá bom? Mas não fique triste se você não encontrar. A gente vai pesquisar todos os dias e vai achar a passagem aérea que for mais barata para você, tá bom? Se você não está achando a passagem aérea, comenta aqui, deixa um comentário aqui para a gente ver, a gente te ajuda também, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para você, tá? E para você participar dessa promoção, você pode clicar no clique aqui, tá bom? Você vai ser redirecionado, no caso, para o site da ViajaNet. A ViajaNet é um bom site, mas eu não recomendo que você compre dele, tá? Isso é só para a gente fazer uma pesquisa mesmo, geral. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou de São Paulo, vou colocar São Paulo aqui, que é a origem, e ele já vai me passar as melhores passagens aéreas com desconto e já me fala aqui o desconto, ó, economia de mais de 20%, 25%. Então, funciona muito bem, mas eu recomendo que você encontre a passagem aérea que você quer, tá? E depois, entre no site da Companhia Aérea e faça a compra diretamente por lá, tá bom, pessoal? É muito melhor você comprar diretamente com a Companhia Aérea, porque se você tiver problema com cancelamento ou remarcação do voo, fica mais fácil, você não paga taxas e não tem burocracia nenhuma, tá bom? Pessoal, promoção simples, promoção rápida, né? É mais um giro aqui, no caso, de quinta-feira do desconto passagens aéreas. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo do canal, tá? Todo dia a gente traz, sim, as melhores passagens aéreas com preço mais barato que o comum, tá bom? Muito obrigado por tudo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum tipo de promoção. Meu nome é Thiago, um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!